Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. Hoje vamos falar um pouquinho o que faríamos se acabasse o youtube agora, né? E aí? Acabou o youtube? O que a gente faz? Não é mesmo? E vale a pena? Está valendo a pena fazer os vídeos? Então vamos lá! Pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso sunroom, na nossa sala de sol. Olha só como que estão aqui. Nós tivemos temperaturas de 30 graus na fahrenheit. Imagina, faça as contas aí em celso, quanto isso está lá embaixo, né? Abaixo de zero. E nós tivemos que colocar nossas laranjeiras para dentro, olha só. Eu vou esperar ela aclimatar um pouco para dar uma poda. Agora é a hora de ficar aqui dentro de casa. Tivemos que colocar também o nosso manjericão roxo. E o? Hortelã pimenta. Hortelã pimenta que a nossa amiga Simone deu para a gente. E a nossa outra laranja está ali também. Então isso aqui vira a nossa floresta. Mas olha só. Essa semana o youtube ficou mais ou menos uma hora sem funcionar. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E aí? Quando a sua rede social que você gosta para de funcionar? Não dá aquele parafuso, não é isso? Muita gente ficava procurando, ligando, passando mensagens. Mas depois de uma hora voltou. Mas e se isso acontecer? De parar? Porque pode acontecer. Apesar deles serem uma companhia muito grande, tem muitos recursos. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. O que que a gente faz? Nós temos 11 mil amigos no youtube. De repente a gente perde o contato com todo mundo. O que que a gente pode fazer para isso? Além do mais, tem outra história. Porque eles têm umas regras. E se você infringir alguma dessas regras, eles podem cortar o seu canal. Eu tenho um... acho que vocês já devem ter escutado também alguns youtubers que do dia para o outro tiveram o seu canal fechado. A pessoa tinha lá, sei lá, 500 mil. E de repente parou tudo. E aí? Como é que faz? Não tem contato? Não tem nada? Tem que começar tudo de novo, talvez? Não sei. Por quê? Porque ele mostrou como matar a galinha. É uma coisa basicamente simples, porque muita gente não sabe. Crianças não sabem. Mas é uma coisa que o youtube não aceita. E é o computador que faz essa seleção. Então não é uma pessoa... o computador faz a seleção. Então aquilo pode ser abusivo para algumas pessoas. Mas aconteceu. Uma das coisas que a gente pode fazer... É claro que a gente nunca vai colocar literalmente matando um animal ou fazendo alguma coisa. Mas pode acontecer. O que a gente pode fazer é que nós temos o batistenhahomestead.com www.batistenhahomestead.com E ali você pode colocar o seu e-mail. Tem uma página ali onde tem as informações. Você coloca o seu e-mail e a gente vai conseguir fazer uma lista de e-mails. Então se acontecer alguma coisa, nós pelo menos vamos ter os contatos, não é mesmo? Também temos no Facebook. Temos também no Instagram. Então uma dessas aí tem que ficar, né? Para que a gente possa comunicar. Mas na descrição do vídeo também tem o nosso e-mail. Você pode ir lá. Quando você manda um e-mail para a gente através daquele e-mail, a gente pode não cadastrar o seu e-mail e ter aquela lista. Porque se acontecer alguma coisa dessas, a gente pode entrar em contato e a nossa amizade vai continuar, não é mesmo? Pois é. Mas vale a pena? Está valendo a pena? Vale muito a pena. Dá muito trabalho. Com certeza dá trabalho fazer os vídeos, editar. Ainda mais que nós fazemos a tradução para várias línguas. Então dá muito trabalho fazer isso. Mas vale a pena? Vale. Sabe por que vale a pena? Quando você lê as mensagens das pessoas falando, olha, por causa do seu vídeo eu comecei a plantar a minha horta. Por causa do seu vídeo já tem uma cebolinha aqui na minha janela ou um coentro. Vale a pena porque as pessoas estão sendo incentivadas a plantar uma coisinha pequena. Isso é gratificante demais para a gente. Nós ficamos felizes quando uma pessoa fala, olha, eu comecei a minha horta, estou gostando. Não é, Sueli? Como você que já vai tomar conta de horta de outras pessoas. Isso é muito gratificante para a gente. Então vale a pena. Se apenas um de vocês falar assim, olha, hoje eu comecei a minha horta, estou plantando minha abóbora, abobrinha, estou plantando coentro, seja o que for, isso é gratificante. Já valeu a pena para a gente. Então vale muito a pena. Financeiramente vale a pena? Não, financeiramente não porque nós somos um canal pequeno, então basicamente nós não ganhamos nada do YouTube, se você não sabe. Mas é gratificante, como eu já disse antes, saber que alguém está sendo beneficiado. Financeiramente falando, o nosso investimento é bem maior do que o retorno, com certeza. Nós somos abençoados por vocês também quando você compra pelo nosso link do Amazon. Nós somos associados com o Amazon, no Brasil é um pouco diferente, mas nós temos o link também do Brasil lá na descrição do vídeo. Mas quando você compra através daquele link que nós temos na descrição do vídeo do Amazon, vocês estão nos abençoando. Porque é uma coisinha que o Amazon manda para a gente, quando você compra através. Então isso aí também abençoa o nosso canal. Aquele link ali do PayPal que está na descrição do vídeo, que também você faz a doação direta para a gente. Muito obrigado a você que tem feito isso. Às vezes a gente precisa de um equipamento, de um microfone. E isso aí pode ir para ajudar a comprar um microfone. Por exemplo, um microfone daqueles de lapela, onde você pode estar mais distante do seu telefone, quando a gente faz o vídeo com o telefone. É interessante porque aí você pode estar mais distante, pode estar falando e o som vai ser bem claro. Então essas coisinhas assim ajudam muito a gente. Porque no momento o investimento é bem maior, com certeza, do que o retorno do YouTube. Mas nós vamos crescer, com certeza nós vamos crescer juntos, vamos crescer mais. E o nosso maior retorno é o amor de vocês. Quando vocês escrevem dizendo, olha estou sendo abençoado, estou aprendendo com você, já plantei a minha horta. É claro que nós não temos a verdade absoluta, nós estamos aprendendo também. Mas a gente vai aprendendo junto, nós vamos passando para vocês. Tem brasileiros lá na França, a nossa amiga lá na França, que escreveu dizendo que está acompanhando o nosso canal, que vai começar uma horta. Então isso é maravilhoso, quando as pessoas falam assim, esse é o maior retorno que nós temos. E porque a gente faz o que gosta também, nós gostamos de plantar, de colher. E por que não fazer vídeos e colocar para vocês, vocês que gostam também, igual a gente. Então esse é o nosso maior retorno, são vocês, com os comentários de vocês. E nós lemos todos os comentários. Muitas vezes a gente passa o mundo despercebido e não responde, mas a gente tenta responder o máximo possível. É isso que a gente queria falar com vocês hoje. O que a gente pode fazer se acabar o YouTube, que eu acredito que não vai, mas é uma forma. Você vai lá e põe o seu e-mail, passa um e-mail para a gente e nós vamos ter uma lista de amigos ali. Se acontecer alguma coisa, a gente tem como comunicar e falar com vocês que vale a pena. Vale muito a pena. Nós gostaríamos de fazer vídeos todos os dias, mas não dá. Nós temos outras obrigações, nós temos que sair para trabalhar. Então, por isso a gente faz três vídeos por semana. Mas gostaríamos de fazer muito mais, mas quem sabe no futuro, quando formos lá para a nossa terrinha que Deus está preparando, lá na Carolina do Sul, ou aonde Ele nos mandar. Porque Deus é quem tem, Deus é que tem a última palavra e tem o melhor para a gente. Então, pessoal, está valendo a pena? Está, com certeza. Está valendo a pena fazer os vídeos, está valendo a pena ter o trabalho, porque nós temos o retorno de vocês, que é o amor de vocês, a amizade, o carinho que vocês têm para conosco. Então, vale muito a pena. E se você não se inscreveu, se você chegou aí agora e não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o seu like aí para a gente, compartilhe os vídeos, compartilhe os vídeos com seus amigos. E vamos crescer. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até mais.